Queria morrer na alfagata e um cachorro morreiro Pra me ajudar, botar as vacas no meu pediço inteiro Eu editei uma tabata e o meu livro é esfreio Vou aprender a fazer conta e algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba que ela é meu bem-querer E se não for por escrito eu não me animo a dizer E se não for por escrito eu não me animo a dizer Queria morrer na alfagatinha Queria morrer na alfagatinha Quero dar em 58 bairro Pra ver o roubo que sai Portas, feitinho, parede Estoura-se do livro, trai Penso, vermelho e maiada Contadas lá no lugar Mas a quente roupa que eu passe Saíram igualzinho, pai Pra que diga quando eu passe Saíram igualzinho, pai Se Deus não achava muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste lado onde eu nasci Nem me distante tão cedo Dos meus sonhos de morrer E Deus já permita Que eu nunca saia daqui E Deus já permita Que eu nunca saia daqui E Deus já permita Que eu nunca saia Que eu nunca saia Daqui E Deus já permita E Deus já permita